Olá galerinha, bora para mais um videozinho? Hoje eu vou falar das minhas termos. Fiquei devendo esse vídeo, não tive tempo, fiquei enrolando também e agora vamos fazer esse vídeo. Então, essa termo, ela mantém a comida quente em torno de uma hora e meia, dependendo até mais, então, como que ela vem? Nesse caso, a minha, ela veio com a colher e a peça em si. Essa peça, tá vendo, tem essa abertura? Para levar essa peça no micro-ondas, pode? Pode, só que o que a gente tem que se atentar. Se eu colocar nesse pedaço aqui, ó, deixa eu encaixar aqui, ó, tá vendo que aqui fechou? Aqui nesse pedaço fechado, para mantê-la quente, a comida que está aqui dentro, para colocar numa geladeira e tal. Agora, para levar no micro-ondas, eu fecho aqui bonitinho e deixo essa parte virada para a parte que é aberta. Eu vou comer e tal, quero deixar minha colher que eu tô usando para pegar aqui dentro. Então, coloco de ladinho, certo? E minha colher encaixa. Bonitinho, certo? Eu não quero clarei de comer, vou guardar desse lado. Então, essa é a forma que trabalho. Abri minha tampa, vou servir a comida, vou pegar, vou colocar aqui nesse cantinho, ó, peguei a tampinha, encaixei aqui, vou soltar. A tampa fica encaixadinha. Então, vou deixar aqui esse aqui de lado, vou mexer numa próxima. Daí, eu quero aumentar a minha quantidade de peças que eu tenho, não é suficiente. O que que eu posso fazer também? Isso para servir, ó. Pego aqui nas duas abinhas, vocês ouviram o barulhinho? Fiz crec-crec? Aí, ela solta, ó. Então, eu posso utilizar essas duas peças para servir. Não preciso necessariamente usar a mesma. Então, eu posso, por exemplo, deixar essa aqui com a tampa, bonitinho, e usar essa outra parte para servir um outro alimento. Então, mais duas peças. Além disso, vou mostrar aqui. Quando a gente vai lavar a peça, essa parte solta, ó, tá vendo? Então, você encaixa aqui, dá uma puxadinha, ela já solta. Essa peça não desencaixa, somente essa parte de baixo. Então, aqui, você vem, ó, vou desencaixar. Eu firmo, puxo. Vem encaixar, encosta aqui no cantinho, ó, e crec-crec. Fechou a tampinha. Então, para fechar a nossa tampa dessas termos, é dessa forma. A tampinha aqui encaixou, soltou, ó, lá. Bonitinha. Gigi tá colocando errado. Aí. Vou trazer ela aqui pro canto. A próxima peça, vou mostrar pra vocês como se utiliza do escorredor, que é uma outra peça da Termo, que compõe esse jogo. Então, ó, vou colocar aqui de ladinho. Você vem aqui, ó, crec-crec. Vem pra cá. Vem, encaixa a outra aí, mesma coisa. Tá encaixada. Tanto eu posso encaixar nessa, quanto nessa outra peça que é maior. Essa outra é melhor, é maior até melhor, né? Tipo, dependendo do que você for escorrer. Às vezes, a gente, em casa, eu tenho o costume de fazer macarrão. E eu gosto de deixar o macarrão só cozido e um molho à parte. Por exemplo, aqui eu deixo o macarrão cozido e aqui eu deixo o molho. Então, é legal, porque eu cozinho o macarrão, deixo aqui aquela aguinha que ainda fica, escorre. O macarrão tá aqui, o calorzinho tá sendo mantido, né? Você coloca dessa ponta. Então, você usa dessa forma. Então, aqui é o escorredor. E ainda você pode utilizar essa parte pra servir algum outro tipo de alimento. Então, pessoal, essas são as dicas da nossa... das nossas termos. Elas são maravilhosas. Então, acho que o que mais interessa, a questão de micro-ondas, é a abinha. Sempre que vá pro micro-ondas, a parte aberta tem que tá na parte do alimento. E nunca nessa lateral aqui. Nessa lateral nunca. Então, sempre desse lado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Paguei uma promessa, hein? Tchau, tchau. Curtam e compartilhem, hein?